Tuduru, tutu, estamos entrando ao vivo, olha só que coisa mais linda, entrou, está ao vivo minha gente, está ao vivo, olha só com quem estamos aqui, a querida Penina Baltrus, olha só que nome, que nome mais bonito, não existe um nome mais diferente na história que eu já tenho ouvido, fala Penina. Boa tarde pessoal, boa tarde para você, estou muito feliz e agradecida de poder estar participando desse canal, está bombando, amei seu vídeo de resenha do apetite e todos os outros, de verdade, muito bom. Já vamos falar sobre o apetite, eu tenho algumas, eu anotei algumas perguntas aqui para eu falar, para eu te pedir, é um bate-papo bem descontraído, podemos falar sobre tudo, claro que vamos falar sobre livros, sobre escrita, sobre você, sobre o que você acha do cenário literário, tanto brasileiro quanto de onde você está, e antes disso, onde você está? Eu moro na Inglaterra, na cidade de Corby, que vai fazer cinco anos que eu estou morando aqui na Inglaterra. Que legal, então estamos fazendo um intercâmbio literário. Sim. E a rainha? Se foi. Tu gostava dela? Gostava, eu gosto muito da vida que a gente tem aqui, e queira ou não queira é meio que graças a ela, né? Aham. Como é que funciona esse sistema de governo, assim? Digamos que ela não se meta muito, mas se for preciso, sim, mas geralmente é o primeiro-ministro, né, quem determina algumas coisas. É a monarquia parlamentar? É. Ah, tá. Mas vocês não, o primeiro-ministro quem elege é ela? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Ah, tá. É. E agora é o Charles, terceiro. Agora é de Terras da Rainha. A gente passou para Terras do Rei. Ah, ele também já vai morrer meio logo, não vai? É, começou tarde já, né, a trabalhar. Meu, tô branco, 73 anos, né, cara? Pra tu ver, né? Treinado a vida inteira pra isso, e agora que tá velhinho, tadinho. Meu, coitado. Meu, e eu queria ser rei. Quem não queria? É. Pra tu ver, né, não desistam dos seus sonhos. Ó, o Rei Charles esperou até os 73 anos pra virar rei. Então, se você lançou o seu livro e ninguém comprou, espere o Stephen King morrer, que você vai ser famoso. Também. Não pode desistir. Mas que legal, cara, Inglaterra. E por que tu está aí? Ah, corrida pela boa vida, né? Sempre. Brasileiro que não se contenta com o lugar onde tá, ele corre atrás. Você tem alguma descendência inglesa? Casou com inglês? É parecido da rainha? Nada disso. Meu marido tem descendência alemã. E aí a gente se enganchou. Aham. E não pensaram em ir pra Alemanha? Não, o alemão é muito difícil, o inglês é mais fácil. É? Em que sentido? Falar, né? Eu não consigo falar aquela palavra. Heinz, Hansen, Hansen. Exato. Ele tá falando algo carinhoso e parece que ele tá te xingando, né? Então, já pensou? Inglês, inglês tu domina, então? Domina em partes, né? Assim, o essencial pra viver, conviver, ir pra uma escola, levar o filho pro médico, essas coisas assim. A gente sempre fala um pouco, né? Eu leio muito, mas pronúncia mesmo é bem fraquinha. Complicado. Ah, The Books on the Table e essas coisas assim. É, quase isso. O inglês deles é um pouco diferente do inglês americano, né? Sim, eu digo pra você que eu sofri muito quando eu cheguei, porque eu tava acostumada com os... Bem-dia todos os filmes, né, americanos, que a gente costuma assistir e tem... O sotaque deles tem realmente uma característica muito forte. Tem horas que a gente não entende nada. Sério? Eu achei que isso aqui fosse mais fácil. Depende da região. Depende da região que a pessoa é. Eu tenho um vizinho que é raro e eu acho que a gente não entende nada que ele fala. De verdade. Tipo, fica boiando. Ah, é só sorrir e concorda, né? Sorrir e acerir. E torça para que não seja uma pergunta. Exato. É o que eu tava pensando hoje de manhã, sabe? Esses cursos de inglês. Eles te mantêm durante seis, sete anos ali fazendo o curso. Mas mesmo você sendo brasileiro, tu sabe que tu usa no máximo setenta, oitenta frases pra viver. E pra inglês é a mesma coisa. Igual você disse, tu precisa só saber as frases chaves que você precisa e entender. Eu entender até acho que às vezes é um pouco mais fácil do que você falar, né? Porque entender tu vai pescando, mais ou menos, por alusão que eles estão falando. E pronto. E eu acho que, na verdade, os cursos de inglês deveriam se focar mais em te ensinar as palavras-chave. Ah, quero, sei lá, quero água, quero comer. Tô com dor de barriga. Principalmente. É, eu amo a rainha. E, né? God saves, né? God saves the queen. E algo parecido assim, pronto. Mas aí eles não iam ganhar dinheiro, né? Então, vamos deixar... Depende da profissão. Depende da profissão. Você precisa ter um inglês bom. Nem sempre. As crianças aprendem rapidinho. Com dois, três meses que estavam aqui, já estavam falando fluentes. Mas a gente que é mais velha pra pegar ali o sotaque é mais difícil. E mais você estuda ainda ou agora é mais por osmose mesmo? Agora eu parei um pouco de estudar. Quando eu cheguei aqui, eu fiz bastante aulas e tudo pra poder me adaptar. Mas aí, depois que eu vi que eu não tenho que lidar com eles muito, assim, né? Não é uma coisa que eu dependa. Aí eu deixei meio que de lado. Aham. Melhor escrever, né? E não pense em voltar pro Brasil. Por agora, não. Não. Por uns 100 anos, eu acho que não. Talvez não volte mais. Até o fim dessa era, Hobbit, eu penso não. Né? E essa árvore da Galadriel atrás de ti aí? Ah, eu amo a minha árvore. O que que é isso? Não é do Senhor dos Anéis, né? Não! Comprei numa loja de departamentos, mas eu amei. Sério? Parece uma coisa meio fantasia, assim, né? É, não é? Feita de mítrio. Caramba, cara. É bonita? Gostei, cara. Gostei. Então, Penina. E seu nome, Penina? Eu já perguntei sobre seu nome? Então, não. Meu nome foi assim, né? A escolha do meu nome foi bem complicada. Minha mãe tava lá, me teve, falou pro meu pai, vai lá no hospital, coloca o nome dela. É Luciana, tá bom, meu pai? Luciana? É parecido, Luciana, Penina? É totalmente parecido, né? Aí ele foi e voltou com o meu nome, Penina. E ela perguntou, colocou, Luciana? Ah, olha aí. E era tarde, né? Mas eu, particularmente, no começo da minha vida, eu odiava meu nome, por conta das crianças tirarem muito safo. Sim, claro. E depois de adulto, eu gostei muito. É um nome bíblico. Só que a Penina não era boazinha na Bíblia, então... Tem Penina na Bíblia? Tem. Sabe aquela história de Ana, que não podia ter filhos e orou a Deus e Deus deu um filho pra ela? Então, a rival dela era a Penina, que tinha um monte de filhos e fazia inveja. Sério mesmo? Sério. Primeiro Samuel. Penina Bíblia. Primeiro Samuel. O que a Bíblia diz sobre Penina? Penina é a personagem bíblica do Antigo Testamento, como uma das esposas de Elcana, que foi o pai do profeta Samuel. Segundo o texto bíblico, Penina era fértil, opa, e tinha filhos enquanto... E quantos filhos tu tem, Penina? Eu tenho dois. O outro, então, tá seguindo o caminho. Seguindo o caminho, o caminho bíblico. Exato. Que bom, cara. Gostei. Na verdade, assim, eu conheço a Bíblia, só que eu acho que, cara, esse nome eu nunca não ouvi. Nunca tinha... E é legal, porque geralmente os nomes bíblicos são mais genéricos, né? Eles dão Maria... Sei lá, Jesus... É. Lúcifer. O nome é assim, Penina. Gostei. Eu gosto de nomes diferentes, cara. Sempre falo assim, eu acho tão... Tá, pá, pá, pá. Tá. E a adaptação aí foi de boa pra morar aí? Não, foi bem difícil, né? No começo. Muita... Muita loucura. A gente foi direto pra Londres, então... A gente morou um ano e meio lá. E depois de lá, a gente mudou pro interior, que é bem mais calmo. Foi difícil. E Londres? É legal? Loucura. Loucura. Sério? Quando você chega lá e tem que trabalhar e... Nossa, Penina, de cinco anos atrás, era uma imigrante daquelas... Aceitava todo tipo de trabalho. De verdade. Era eu e meu esposo trabalhando muito, muito, muito pra conseguir uma estabilidade. Hoje, graças a Deus, temos. E... Aí eu posso escrever. É, mas pra chegar em algum lugar, tu tem que ir também... Eu confesso que eu lutei muito. Lutei muito pra chegar onde a gente tá agora, assim... Foi muita luta, mas chegamos. Então, é merecido. Merecido. Não é? Porque hoje em dia as pessoas querem tudo muito rápido, né? Ah, eu vou pra fora, vou lavar três, quatro copos... E daqui a pouco a gente tá andando de Ferrari. Né? Eles têm tipo, né? Aquela ilusão, assim, na cabeça, né? Eu já vou estar aqui, sei lá, comprando meu iPhone lançamento, papapá. Mas não sabem que lá fora é tão evoluído porque as pessoas trabalham, né? Exato. Muito. Elas querem aquilo. E é que, bom, né? Tu tem essa visão. Então, já sabia que tu era assim. Eu já... Quando te vi, eu já pensei... Eu sempre fui muito... Muito aventureira. A gente morou em Portugal por oito anos. Aí viemos pra cá. Estamos sempre correndo atrás de alguma coisa melhor. E agora aqui a gente tá estável, graças a Deus. Não precisa ir pra mais lugar nenhum. Então... E em Portugal, é... O português tem umas palavrinhas que são um pouco engraçadas, né? Algumas? Tem muitas. Problema lá foi adaptar com a língua. Fila e injeção e sei lá o quê. Sim, é a primeira vez que eu entrei numa farmácia. Meu filho mais velho tinha três anos. E ele mexendo nas coisas lá todas. E a mulher da farmácia olhou assim pra ele, muito brava. E eu... Para de mexer! E ela olhou assim... Olha, para de mexer aí. Ou então levas uma pica no rabo. E eu... Oh, vou começar a mexer aqui, né? Isso! Deixa que a mamãe mexe. Injeção no bumbum, né? Vamos dizer assim. Mas é, foi tenso. Mas é um país lindo, maravilhoso lá. E eu sei... Era pra gente ter ficado lá, mas... Lá também não estava muito bom. Então, vamos andando aí no mundo. Sim, claro. Que bom que se acharam, né? Que bom que deu tudo certo. E escrever. Agora vamos um pouquinho sobre escrever. Depois a gente volta na vida. Depois falamos do... Da eleição pra novo rei. E assim... Quando começou? A escrita foi uma coisa muito louca na minha vida, sabe? Assim... Foi no ano da pandemia, 2020. Eu... Quando eu era jovem, eu lia muito. Antes de me casar. Me casei com 19 anos. E depois eu parei de ler completamente. Parei com tudo. Essas coisas. E fui viver minha vida de casada. Mãe. Enfim, família. E daí... Deu um gap, né? Entre o passado e o 2020. Em 2020 deu a pandemia. Eu comecei a ler novamente. Ganhei um Kindle do meu filho. E voltei a ler. Mas... Houve uma coisa muito engraçada em 2020. Tinha um curso que apareceu de uma... O youtuber que eu seguia. E ela falou assim... Ai, você quer escrever um livro? Eu vou te ensinar como se faz. Eu falei... Ah, hum... Quem escreve um livro assim, do nada? Aí eu peguei e pensei. Falei... Ah, não vou falar nada pra ninguém. Peguei e paguei o curso. Um curso caro na época. Eu falei... Gente, vou fazer. Não vou falar nada pra ninguém. Porque eu duvido que eu vou conseguir. Porque eu tinha aquela mania de começar as coisas. E não terminava. Ah, sim. Acho que acontece com muita gente isso. Então, pra não levantar muita expectativa. Eu falei... Não, não vou falar nada pra ninguém. Ah, se eu não conseguir. Pelo menos tá quietinho aqui. Eu sigo a vida, né? Isso. Contei só pro meu esposo ali. Nem falei que eu tinha pago nada. Que era pra ele não pagar nada. Então, vou falar que custou dinheiro aqui. E entrei nesse curso. Um curso, assim... Muito impactante. Um livro em 30 dias ainda. Era essa a proposta do curso. Falei... Não vai ser possível. De jeito nenhum. Aí, tivemos, assim... 15 dias de preparação pro livro. Ela deu, tipo, umas aulas, assim... Sobre arquétipos. Jornada do herói. E coisas assim. E aí, monta a sua história, né? Tipo, numa escaleta. E a gente vai escrever. Do dia 1 ao dia 30 de outubro. E eu fui toda faceira. Sentei pra escrever. Eu quase morri. Eu quase tive um troço. Porque não tinha nem noção do que era escrita. E com 28 dias, eu terminei as palavras. Porque eram 50 mil. Meu livro ficou com 48. 50 mil? É. Em 30 dias. E aí, eu fiquei assim... Que? Eu terminei. Eu não acredito que eu terminei um livro. Aí, eu tive dois dias pra revisar. Porque a gente ia participar de um concurso desse... Dentro desse curso, tinha um concurso entre quem terminasse. Pra enviar pra ela. Aí, eu terminei de escrever. E eu fiquei... Gente, o que eu fiz? Eu não acredito que eu fiz isso. E comecei a mandar pras pessoas lerem. Minha família. Minha família. Meus amigos. E o retorno deles foi absurdo. Que eu não acreditei. Que eles falavam... Nossa, que legal! Nossa, ficou muito bom. Como que você conseguiu fazer isso? Aí, eu me surpreendi. Porque o curso falava assim... Você vai ter um livro publicado até o Natal. Só que a gente tava em outubro. E eu me acreditei. É. Plenamente acreditei. Fui lá. Terminei o livro. Paguei um revisor. Paguei uma editora prestadora de serviço. E fiz um errozinho, assim, de iniciante. Que eu nem me culpo, mas... Eu imprimi 400 cópias. Meu Deus. Tu usa hoje pra... Eu imprimi 400 cópias. Então, ainda tem eles? Tem umas 250 ainda lá sobrando. Quando a mesa tá meio bamba. E aí, foi uma loucura. Porque eu entendi que... É o apetite? Não. Foi o Herança de Sangue. Eu entendi que, tipo... Eu tinha um dom. Porque, de fato, quem lia gostava muito. Eu entendi que com 30 dias eu faria um livro. Eu conseguia fazer um livro com 30 dias. E aquilo entrou na minha cabeça. Quando foi em novembro, eu escrevi outro. O Entre Nós. 30 dias corrido escrito. E aí, depois, foi passando. E aí, eu fui escrevendo. E... Quatro livros publicados e dois contos em menos de dois anos. Que massa. Isso acabou desbloqueando algo que você não conhecia que tinha, né? É. Um ponto que eu achei ruim foi que eu não entendia nada de literatura, né? Eu só entendia do... Eu achava que era um filme na minha cabeça. E eu ia narrando aquele filme. Então, de lá pra cá, eu fiz muito curso de escrita. Muito curso. Eu fiz os cursos bold. Todos os módulos. Eu fiz... Pela Unaspe, tem um... Produção editorial. Um ano de produção editorial. Fiz curso de leitura crítica. Olha, fiz tantos workshops e tudo mais. E continuo estudando cada vez mais. E eu acho que o Apetite, até agora, é o meu melhor livro. O mais bem escrito. E eu... Ainda perguntaram pra mim. Por que você não edita, né? Os livros que você fez antes e tal? Não. Eu vou usar eles todos pra minha vida toda como exemplo. Claro. Como uma evolução, né? Porque você tem que enxergar de onde você estava e onde você chegou. Sim. Onde estão esses livros impressos? Eles estão no Brasil ou estão aí contigo? Estão. Estão no Brasil. No Brasil, tá. E eu vou querer um desses 400 ali, tá? E você que vai estar assistindo agora, vai assistir mais pra frente, segue ela. O arroba dela é igual o nome dela que tá ali. É só juntar tudo, né? Penina Balthus. E vai lá e encomenda o livro dela. E também tem os livros no Kindle. No Kindle Unlimited. Né? Então vamos valorizar quem é da nossa terra. Mesmo que esteja na terra da rainha. Ou do rei. Agora. Tá. E agora uma pergunta que eu vendo ali você falando, eu queria que você me desse... Na verdade são duas perguntas, tá? Primeira. O quanto você acha que é importante o estudo, né? Porque às vezes a pessoa acha, não, eu sei, vamos supor, escrever, eu sou... Eu tenho muita criatividade e isso basta. É só escrever que depois alguém vai fazer ou a correção ou o copydesk, né? Que é o cara vai dar uma melhorada ali. Mas o estudar também tem importância, né? Quanto você acha que o estudo vale a pena, né? Dentro da criatividade, né? Tipo uma porcentagem. E dicas de quem vai assistir pra fazer um curso. Um curso online que você daria, ó. Faz esse, faz esse que vai te ajudar. Bom, é essencial, né? O estudo é essencial, eu tiro por mim. Mesmo porque criação de personagem, arco de personagem, é tudo muito, muito complicado pra só sentar e escrever. Eu não sei como que eu consegui fazer aquele livro. Hoje eu leio e ele tem personagens bem complexos, mas foram todos surgindo, assim, aleatoriamente na minha cabeça. Mas hoje em dia eu não faço mais isso, jamais. Eu tenho que ter meu arco de personagem todo desenhadinho. Eu tenho uma escaleta toda perfeitinha, com cenas, com tudo. O estudo, acima de tudo, eu acho que ele faz a gente entender o que é estar imerso na história, né? É sentir o cheiro do que tá ali, é ver, como você conseguir visualizar o lugar sem ficar maçante, né? Sem ser um bloco de descrição enorme, não. Você consegue sentir o cheiro, você tateou, você consegue sentir a textura das coisas. É bem... Você lê o apetite, o apetite tá bem assim, né? Ele tem muita imersão dentro da história. E isso eu acho que só se aprende estudando. A gente aprende muito lendo. Lendo, quando se lê muito, com certeza, a gente tem muito o que aprender na leitura. Mas o estudo é essencial, definitivamente. Pra quem tá aprendendo a escrever agora, eu acho que vai muito do gênero também, né? Porque ajuda muito, depende do curso. Esse curso que eu tinha feito o primeiro, que eu fiz, ele era um curso geralzão, assim. Ele dava tanto pra biografias quanto TCC. Tinha gente fazendo TCC. Eu escrevia uma ficção. Então, foi um montuado de gêneros misturado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já vi que eu tenho um lado ali, uma veia pro suspense, até pro horror, né? E antes eu ficava só no suspense. Agora eu já tô arriscando um pouco do horror, do terror. Ali eu já aconselho, assim, aquele curso do BOLD, da Claudia Lems. Que foi o que mais me ajudou com tudo que eu precisava. É muito didático. São módulos, então você pode comprar módulos separados. Cada um deles tem uma especificidade. Então, assim, é muito legal aquele curso. Gostei demais. Recomendo muito. Então, depois aí você me passa o link no chat, na conversa lá do Instagram. E eu coloco nos comentários aqui embaixo, ou na descrição do curso, pra pessoa... Ó, o Natan acabou de entrar. E, Natan? Natan é um amigão lá que escreveu o livro Reino Delta. Bem-vindo, Natan. Bem-vindo. Vírgula, Natan. Porque tem que ter a vírgula no vocativo. Ontem eu tava lendo um... Eu tô lendo agora um livro. Bem-vindo, como tá assim? Ontem eu tava... Na verdade, eu tô lendo um e-book sobre escrita. E também é... Ontem eu cheguei numa parte que fala sobre isso, que você acabou de dizer, de... De fazer a pessoa ficar imersiva. E eu comecei a ler agora O Senhor dos Anéis. Não sei se você já leu O Senhor dos Anéis. Não, ainda não. Mais descritivo do que o Tolkien, eu acho que é... É um pouco... É um pouco difícil, cara. Só que, assim... O dele, eu acho que beira o maçante. Eu acho que acaba... Por isso que as pessoas acabam abandonando. Eu vi que um dos livros mais abandonados é o Silmarillion, né? E, assim, é um... Ele descreve muito. E o que eu falei até pra minha esposa, assim... Quando tu lê um livro, o legal é que tu começa a criar na tua mente o que tá acontecendo ali. Tu cria o personagem, tu cria todo o ambiente, igual você fez ali do Apetite Doentia. Tu cria o lugar que a pessoa tá lá, o balcão, as partes dos corpos, né? As coisas assim. E o Senhor dos Anéis ali, eu já tô criando... Eu crio o filme, porque eu já assisti o filme. Então, isso acaba me atrapalhando um pouco, né? Porque, tipo, tu já cria o Frodo com a cara do Frodo, que é do filme. Então, não tem mais como tu desvincular. Só que, assim, tem coisa ali que eu vejo que no filme o Peter Jackson acertou. Porque tem coisa muito, muito enrolada, cara. Meu, olha, pra eles saírem do condado, quando o Frodo descobriu que ele tinha um anel do poder, e aí o Gandalf falou pra ele, ó, tu tem que sair. Cara, pra eles saírem do condado, pra eles saírem das dependências do condado, cara, são mais de cem páginas. Aí ele andou, e aí ele viu, e aí tem um bicho, aí o bicho correu, e aí o bicho parou, e ele olhou pro chão, e o chão tem uma minhoca, a minhoca é não sei o quê. Meu, cara. É disso que eu tô falando. É, isso parece um seriado. A gente tá vivendo num mundo tão urgente, né? Que a gente pega o Instagram e você tem dois segundos pra parar naquele vídeo ou não. Sim. Imagina pra ler um livro. Né? Pra ter interesse, começar e terminar aquele livro. Ele tem que ser muito imersivo, senão a gente não lê. Verdade, é. Verdade, tu tem que captar a atenção do leitor. Na verdade, tem uma coisa que eu vi ontem, que é um reset, reset de atenção, não sei se tem nome em inglês, reset attention, reset... Pra tu resetar a atenção do espectador ou do leitor a cada página, a cada capítulo. Porque se aquilo ali começava por um assunto, aquele assunto não parar, não ter nada de novo, a atenção de você que tá lendo ali começa a se dispersar e quando vê, tu nem sabe, né? Tu tá tipo lá no final do livro, opa, mas quem é esse cara? Ô, ele é o que tá na capa, ele é o principal, né? Então assim, tu tem que sempre estar resetando a atenção e o teu livro ali do Apetite fez isso. Só que no final, meu Deus, né, cara? Quando tu dá aquela reviravolta, eu fiquei... Tanto é que eu te chamei, né? Eu disse, é isso mesmo, cara. Então, cara, foi bem construído isso ali. Eu achei bem... Assim, bem inteligente. Essa parte, assim, que tu fez ali a narrativa ali, não vou falar muito, né, mas as linhas de... As linhas... Eu não vou falar, tá? As linhas da história, né? É, não fala, obrigada. As linhas da história ali... Cara, tu vai, vai, vai... Ah, isso, é isso... Tá, não é isso. Tá, mas é... Daí, né, até eu falei no vídeo, fiquei... Aquela coisa assim na minha mente... Pô, eu não posso ser tão burro, cara, que não é isso. Aí eu te chamei, eu pensei... É isso mesmo? Tá, você falou, não, é isso aí. Cara, e foi massa. Tá. Por que que pediram pra tu tirar o prólogo? Porque ele é muito gráfico. Eu não acho gráfico, de verdade. Só tem ali no finalzinho... Mas é o objetivo da história, cara. É, então. Acontece assim, eu tive um... Eu... Como eu falei, eu fiz um curso de leitura crítica e eu pedi pra pessoa do curso deixar eu colocar o meu livro lá. Pra eles usarem como instrumento de estudo. Sem saberem que era eu. Então, assim, durante o curso, os mais variados comentários surgiram, né? Tipo, inclusive do prólogo. Eu não deixaria esse prólogo. É muito... Isso é pra chocar, né? As pessoas falavam... Ai, pra que colocar um negócio aí? Isso é pra chocar. Mas se você for parar pra pensar, A Petite Doentiu, ele tem pouquíssimas cenas gráficas. Sim. Eu até queria mais. Então. Eu acho que... Eu até poupei bastante o leitor, assim, das cenas gráficas. Até eu te perguntei ali de uma cena que eu disse isso aconteceu? Aí você disse, ó, fica... A seu critério. É. Então, pô, eu queria, cara. Aquilo ali tem que ter acontecido. Né? Sabe? Vai fazer sentido. Aí vai ser massa, sabe? Porque, assim, ó, tu olha a capa. Pô, a capa já é maluca, né, cara? Então, assim, pô, o livro tem que ser. Tem que ser. Tu tem que virar a página e tem que cair sangue desse livro ali, cara. Exato, exato. Eu acho que tem pouquíssimas partes gráficas e as que tiveram, assim, foram escolhidas a dedo, assim, sabe? Com muito cuidado. Talvez pra não deixar as pessoas muito enojadas. Porque a gente sabe que o livro, ele causa uma certa ânsia. E cada pessoa que lê, ela acaba vindo falar comigo, falando, meu Deus, eu não acredito. Tipo, né? Ai, esse livro tá prometendo. Mas até, ó, eu achei legal porque você falou, quando você fez até um post lá. Ah, pra falar nisso, segue ela ali, ó. Porque até antes ela falou sobre horror, terror, gore, né? Não falou o gore, mas você explicou esses dias, né? No seu Instagram sobre as diferenças. Então é bem legal, assim, além de ela falar sobre os livros dela, ela traz bastante conhecimento. E isso eu acho legal. E... Esqueci o que eu ia falar. Normal. Ah, tá. Aí você publicou esses dias sobre o... Né? Sobre o prólogo. E você disse, quem vai ficar depois do prólogo é realmente quem, para quem é esse livro. Então esse é um livro de nicho, né? Ele é específico pra... Isso. Eu tive que escolher, sabe? Porque a linha que eu sigo, desde que eu comecei a publicar, as pessoas falam que a gente costuma pegar o gosto pela coisa enquanto a gente vai fazendo, né? Eu tinha a linha de suspense, de ação até. Meus livros têm bastante ação, têm bastante assassinatos e tudo mais. Mas nada, assim, muito aterrorizante. E quando eu fiz esse livro, a primeira coisa que eu pensei foi nisso. O prólogo vai determinar quem vai continuar lendo ou não. Quem gosta de horror, de terror, de gore. E pouquíssimo, né? Tem pouquíssimos, na verdade, assim, ingredientes desse tipo. Mas que quem lê os meus outros livros, com certeza vai querer ler esse. Inclusive, no momento, ele é o mais lido lá na Amazon. Então, assim, tô muito feliz. Porque eu esperava isso. Eu tava contando com isso quando eu escrevi esse livro. Não só pelo tema, que é bem tocante, né? Bem complicado de falar e tudo. Os gatilhos que ele envolve também. Então são pessoas que estão resolvidas consigo mesmo pra ler aquele livro, né? Tem muito gatilho. Tem histórias muito... Trata de abusos, né? Até de religião, assim, quando a pessoa é muito obsessiva com religião. Tem muito assunto delicado tratado ali dentro e misturado com um pouco de terrorzinho ali básico. Sim, mas, na verdade, igual você disse, assim, a parte gráfica, a parte do gore, né? Ele acaba não sendo tão batido ali dentro. Ele é mais um terror psicológico, na verdade. E, na verdade, assim, você vai criando bastante as cenas dos gaps que tem ali dentro. Beleza, tu vai criar alguma coisa em cima do que tu tá lendo, né? Tanto é que eu fui perguntar pra ti, ó, isso é isso? Isso aconteceu? Isso? Aí eu posso ter... Aí tu diz, ó, cada um vai ter a sua definição. Pra mim, sim. Pra mim, aquele que eu te perguntei é aquilo lá. É. E eu acho legal. Tem que ser aquilo, né? Mas tem pessoas que, às vezes, por bem psicológico dela, aquilo ali não é. Não foi. É, prefere pensar que não, né? Isso, é, prefere pensar que não, que, ah, o que, ah, foi, sei lá, um frango. O que eu acho interessante é deixar o tema principal fechadinho, né? O que aconteceu nos bastidores ali fica a critério de cada um mesmo, a imaginação mesmo. Porque o terror já é mais aquilo, né? De imaginar o que vai acontecer, mas não tá lá. Então, é interessante essa parte. O legal é que tu pode até fazer um enraizamento dessa história, né? Tu pode lançar um spin-off ou lançar um prólogo, né? Porque ele permite, né? Não é prólogo, é prólogo. Não, não é prólogo. É antes, como é que é? Prequel. Prequel. É isso. Eu até fiz um vídeo esse dia falando sobre prequel, né? Então, tu pode lançar um prequel, né? Pegando ali um pouco da história que acaba. Então, é legal. Na verdade, ele acaba sendo um... Criando um penina-verso ali dentro, né? Meu Deus. Então, o Natan tá perguntando e eu quero que você responda, penina. Qual a maior dificuldade em ser escritor? E aí, vem duas... Eu quero que tu responda de duas maneiras, tá? No Brasil e na Inglaterra. Essa é uma boa pergunta. Olha, eu vou falar por experiência própria, né? Eu não consigo dizer isso a respeito dos outros, mas eu creio que... Eu não vou saber dizer no Brasil, porque eu não tô aí pra dizer como é. Mas aqui eu consigo dizer que parece que é fácil pra quem tá de fora, né? A pessoa, ah, mas mora lá na Inglaterra, é só escrever, tem dinheiro, é em libra, é só, né? Pagar os serviços e tudo, né? Muito simples. Parece muito fácil. Sim, se a pessoa tiver uma boa condição, com certeza. Mas daí entra a questão de divulgação. Porque quando você tá no Brasil, você imprime lá seus 50 cópias, suas 400 cópias. Você vai... Você vai, né? Numa feira, você leva suas cópias. É fácil das pessoas adquirirem e tudo. Mas e quando você tá aqui, né? Aluga uma Kombi e leva as 400. Exato! Exato. Igual eu sofri muito, porque, tipo, os livros estão na casa da minha mãe. Toda vez que alguém compra um livro, eu preciso de alguém pra enviar esse livro pra mim. Eu não consigo... Mas ela tem um quarto lá pra colocar os 400? Ela tem. É pouquinho. Tipo assim, eu preciso sempre de alguém lá pra me auxiliar. Então, assim, pra mim é mais difícil pra vender livros. Tanto que, de um tempo pra cá, eu optei apenas por ficar nos e-books. Eu tenho o Entre Nós. Eu fiz 50 cópias apenas, então eu tenho um pouquinho ainda. Então não fui burra, né? Dessa vez. O Culpada, eu ainda não tenho ele no livro físico, mas eu já tô testando aquela plataforma de pedir por demanda, né? Tô tentando fazer por ela, que eu acho que é uma boa opção. E o apetite, eu tô vendo aí como uma editora, tá rolando algumas conversinhas, assim. De repente ele sai versão física, que é a minha vontade. Aham, é, seria bom. Mas é difícil, é difícil. Porque tudo que você tem que fazer como escritor é pensar como um editor. Você não pode só escrever o seu livro. Não dá pra fazer nada com livro escrito se não tiver o resto. E eu demorei pra descobrir que todo o processo é necessário, né? Tipo, é a leitura crítica, é a leitura sensível. Eu descobri que a edição, eu descobri que a edição é muito essencial no Apetite Doente. Eu fico perfeito a edição da Claudia Lemes, maravilhoso. Mas tudo isso custa dinheiro. A gente tem que estar preparado pra essas coisas, se... A edição você diz a diagramação? Diagramação não, porque ele só e-book, né? Então daí a gente faz ali com a Amazon mesmo, no Kindle Create. Passinho, tá ok. Ah, eu sou meio tipo faz de tudo. Eu aprendi a fazer de tudo um pouco, sabe? Sozinha, me virando, porque... Mas é bom, né? É. É complicado você ficar entendendo. É bom porque as pessoas não vão te passar a perna também, né? Exatamente, exatamente. Porque, tipo, eu sei fazer isso aqui. Então, ó, tu tá me entregando algo que eu consigo fazer, então... Exatamente. Eu poderia ter feito, né? Tá, mas assim, porque uma das coisas que eu vejo, e eu também faço a minha culpa aqui, é assim, pô, escritor no Brasil tem que se matar. Escritor internacional pode lançar... Porque tem uns livros que são hypados, que são bem ruinzinhos, né? Vamos dizer a verdade. Só que assim, ó, tu tá na Inglaterra. Não é mais fácil aí? O teu livro, tipo... Como é que é? Doentio Appetite? Como é que fala em inglês? Vou falar a verdade pra você. Como é que fala em Apetite Doentio em inglês? Não sei. Não sei. Até agora eu não pensei nesse título em inglês. Tem que combinar, não dá certo. Mas, ó, eu fiz a tradução, tanto do Herança de Sangue, quanto do Entre Nós pro inglês. E coloquei na Amazon daqui. Não tem leitores. Não tem. Porque eu não consigo fazer uma divulgação a sério. Unhealthy Appetite. Acho que é sick. Sick appetite, sei lá. Aqui tá unhealthy. 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 E eu acho que, assim, eu desisti meio que de... Eu já tentei enviar pra várias editoras, mas é como... Aqui o negócio é complicado. Porque tem muita concorrência de gente famosa, né? J.K. Holden. Exato. Você vai chegar lá uma penina lá do Brasil? Sem chance nenhuma. Não, cara, mas não pode. Hoje eu até li uma coisa, assim, que às vezes, como a pessoa, tipo... Vamos supor, eu procuro muito livro, então lá no Explorar vem coisas de livros, né? Então vem uma pessoa, até sobre a J.K. Holden, a pessoa falou assim, não se baseiem na J.K. Holden. Por quê? Porque o primeiro livro dela, pegou Harry Potter, foi 12 editoras não quiseram, e uma quis e pronto, né? Eu vi esse post hoje, achei muito... É? Aí fala da Jojo, sei lá das quantas, né? Sim. Então, ele disse, ó, escreveu oito livros pra um deles, né? Certo que é o... Cara, não sei se você já leu o livro sobre a escrita do Stephen King. Meu, quer mais do que ele, foi rejeitado. Ele tinha um prego onde ele colocava todas as rejeições dele. Sim, na verdade... Nossa! Ele tinha jogado o Carrie no lixo, né? Exato. O Carrie estranha. E a mulher dele que foi lá e disse, não, cara... Eu não gosto muito dos livros dele, assim, eu não... Então, eu acho que eu vou concordar com você. Eu li, acho que o Iluminado, quando eu era jovem, a Carrie, e um livro de contos, na época. Eu gostava muito de contos. As quatro estações? Não tenho certeza mais, já faz tantos anos. O que eu gostava mesmo, daquela época, era a Lice de Neycheldon, né? Que eram aqueles livros, assim, que você conversava e terminava rapidinho, porque tudo acontecia ao mesmo tempo. E minha professora de português ficava brava. Ai, esse autor aí não empresta, tipo, né? Eu falei, como não? O cara foi traduzido, não sei quantas milhões de vezes. Ele tem alguma coisa. E aí, tipo, né? O que eu queria era esse negócio de ser rápido na jogada, de um capítulo puxar o outro e a pessoa ficar envolvida e não conseguir parar. Agatha Christie? Sim, por exemplo. Assim, você tem aquela vontade de ler mais, mas... Isso, é. Os delas são bem assim, né? Leu, leu, acabou e pronto. O do Stephen King, Stephen, se fala com tipo V, assim, Stephen. Stephen. O que eu li um que até, na verdade, o meu livro, que é esse aqui, ó. O Descendente, ele tem um pouco de... Baseado até no Stephen King. Eu falo que não gosto, mas me baseei nele, né? No livro A Maldição, que antes eu acho que era A Maldição do Cigano, e agora eu acho que virou só A Maldição. Esse eu li dele, li A Espera de um Milagre. Na verdade, os mais puxados por drama eu curto. E li as quatro estações, que são quatro contos. O primeiro conto é o Shawshank Redemption, que é um sonho de liberdade. Depois tem o Conta Comigo, que também saiu um filme. Aí tem mais um que é o Apt Pupil, que eu esqueci como é que é em inglês. O Aprendiz, que também saiu um filme. E só o último conto que não teve filme, que eu não gostei muito. Mas e até hoje, os caras até zoam dele, né? Que o livro dele até é legal, mas o final acaba estragando. Até o It, no It 2, ele aparece, né? O cara diz, ah, não sei o quê. Pô, eu sou um manchitor, os finais dos meus livros não prestam, né? Pô, ele faz em cima dele mesmo. E o cara não desiste, e os livros dele também são... O cara tem que ter uma vontade, né? Mas também escreve, literalmente, assim, escreve todos os dias, né? Não tem... Isso, é. Ele não tem tempo ruim. É difícil também. Imagina você sentar e escrever todos os dias. Será que você imagina ser tão boa assim? Não, eu acho que a dele não, porque... Eu escrevi uns três livros de carro assassino, então... Mas olha, vou falar a verdade pra você. Eu acho assim, sabe? Nem tudo que a gente escreve tem que ser bom, né? A gente tem que escrever, porque quanto mais a gente escreve, melhor a gente fica. Eu acho que é melhor pra gente, como escritor, escrever. Quanto mais, melhor. Eu tive... Algumas, assim... Em termos de avaliações, né? Em termos de avaliações na Amazon, por exemplo, eu sinto que o culpado, ele tem menos avaliações que os outros. Meu, eu adoro culpado. Eu gosto demais. Tem umas tramas muito legais. Mas eu sei o porquê, né? Eu sei o porquê. Porque quando a gente escreve, a gente conhece a nossa história. A gente sabe que, tipo, ela não é tão boa quanto a primeira. Ou quanto a última. Então, assim, a gente tem que escrever. Porque, inclusive, eu encontrei esses dias a professora desse primeiro curso que eu fiz. E ela falou pra mim. Ela falou que tava num estúdio da Fátima Bernardes. Ela era repórter na época. E tinha lá uma escritora. E ela tinha acabado de virar best-seller. E a Fabiana Bertotti perguntou pra ela. Viu? Mas você virou best-seller. Nossa, que sorte. Ela, sorte não. Esse é o meu décimo segundo livro. Sorte. Você tá entendendo? Eu, quando entrei nesse curso, eu falei assim. Ela fala, frisava muito isso. Ai, vocês podem ser best-seller. Não sei o que. Gente, eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Falei, um dia eu vou ser. Eu vou ser. Mas eu sei que não vai ser agora. Eu sei que se eu fizer um plano de início, eu quero escrever. Eu quero escrever muito. Eu quero escrever pelo menos três livros por ano. Era meu intuito, sabe? Loucura na cabeça, né? Porque um livro em 30 dias, qual que é o problema de três por ano? Eu? Aqueles 12 por ano. Encontrei as dificuldades no caminho. Sim, não é tão simples, né? Não, não é tão simples assim. Mas é possível que você continue sempre uma rotina, né? Pelo menos uns dois ou um por ano tem que ter essa diferença. Porque se passa muito tempo, você acaba perdendo muito de aprender, né? De exercitar. E também tu perde, vamos supor, os seus leitores, né? Porque é legal tu sempre manter a cabeça deles. Ó, pô, lançou mais um. Lançou mais um. Aí depois de dez anos lançam quem? Exato. Eu fiz uma campanha bem legal do Culpada, né? Na Instagram. E fiz algumas coisas que eu nunca tinha feito antes. Que era fazer aqueles anúncios, né? Pagos e tudo. Coisas que eu não sabia, né? Que podia ser feito. E Booktubers, né? A Júlia Oliveira e tal. Alguns Booktubers que eu conheci. Algumas pessoas. Eu paguei várias, assim, pra publi, né? Pra poder divulgar. E pela primeira vez eu tive um retorno bem legal. O Culpada, assim, começou a ser lido. Tipo, da noite pro dia. Eu ia lá na Amazon, zero, assim, sabe? Páginas lidas. Não, nenhuma. Eu, nossa, que merda. Aí, do nada, a Culpada começou, tipo, várias páginas lidas. Aí, do Culpada, eles passavam pro Entre Nós e já passavam pro Herança. E começou a virar uma loucura, assim, sabe? Em três meses, tipo, passou de nada pra 40 mil páginas por mês, assim. Isso pra mim, nossa, né? Eu não sei quem já tá aí há muito tempo. Pode parecer nada. Mas pra mim parece muito. Meu, cara. Sabe? Fiquei assim. Eu, infelizmente, um lado negativo de morar fora é que eu não tenho uma conta ativa no Brasil. Então, toda vez que eu recebo da Amazon, eu recebo Libra. Aí, você imagina, né? Se dá lá 400 reais, aqui vai dar, o quê? Vinte e poucos. Vinte e poucas Libras. Então, dinheiro não é, né? A gente tá aí pela paixão mesmo. É, mas já tá bom. É, é o dinheiro, mas tu tá... Na verdade, num caminho, né? Pra chegar lá. Isso, exato. E igual tu falou, tu só vai chegar lá fazendo. E essas coisas de, ah, não tá bom, não tá bom. Na verdade, nunca vai ficar perfeito, né? É aquela coisa... Se tu pegar um livro, hoje, que tu escreveu, igual tu falou antes. Tu escreveu lá no começo. Hoje, pra ti, aquilo ali, às vezes, pode te dar um pouco de vergonha, né? Vergonha alheia, né? Meu, não fui, esconde, né? Enterra isso aqui. Mas o livro que tu tá escrevendo hoje, daqui a 10 anos, também pode te dar um pouco de, ah, isso aqui não tá tão legal. Porque tu sempre vai estar evoluindo como ser humano. Então, a única forma de você fazer um... Tipo, ver se está bom ou ruim, é fazendo. Porque tu só vai poder ver se está bom ou ruim se tu tiver algo, dois pesos ali pra ver. Porque se tu não tá fazendo, tá, mas com o que eu vou comparar isso aqui? Se eu não tenho nada pra comparar. Igual eu trabalho numa empresa, e às vezes a gente faz a apresentação de planos, né? E faz pra pessoa, ah, você entra na empresa. Daí a pessoa chegou pra mim e disse, pô, mas eu não sou bom em apresentar plano. Daí eu disse, tá, quantos tu já apresentou? Nenhum. Tá, então como tu sabe se tu não é bom ou se tu não apresentou? Então tu só vai saber se tu não é bom quando tu fizer. Aí tu vai ler, assistir, olhar, ver a tua pintura, o teu quadro, e tu fala, pô, aqui eu preciso melhorar. Beleza, melhorou aí. No próximo, opa, aqui eu melhorei, mas aqui ainda não tá legal. Tu vai aparando as arestas conforme o tempo vai passando. Mas não... Ninguém aprende nada do dia pra noite, nem fica... Tem algumas pessoas, né, que tem essa sorte aí, né? Igual eu tava lendo esses dias aquele livro do A Paciente Silenciosa, né? Que ficou tão famoso. E aí, quando eu terminei, eu fiquei, nossa, é mesmo bom esse livro, né? E no final eu vi que, nossa, o autor era o primeiro livro do autor. Falei, ai, que cara de sorte. Aí tava lá escrito que ele era amigo da Uma Thurman, que não sei o quê. E eu, ah, teve um monte de padrinhos aí, né? É, na verdade é assim, ó, igual, né, igual... Antes eu tava falando assim, ah, o cara tá lá fora, tem um pouco mais de sorte, né? Do que aqui. Então, esses livros grandes, cara, o cara escreve, mas depois tem 25 pessoas ali em cima, ó. Aqui vão melhorar, aqui vão ver, tem 500 mais corrigindo, tem não sei o quê, babá. Sai o livrinho de acordo com o que a editora quer lançar. Mas, claro, que a ideia foi dele. É igual um filme. O filme, o roteirista vai lá e faz. Aí tem o diretor. Depois do diretor tem o editor. Depois do editor tem o cara que bancou. Aí tem isso aqui, sai às vezes com uma picotada que lá, se tu pegar o roteiro, não vai estar muito parecido com aquilo. Exato. Então, você tem que também notar isso aí, né? E não, o que não pode é a gente achar que, pô, saiu o meu livro igual, tipo assim, saiu isso aqui, aí eu sei que ele não é, tipo, 100%. E como tu lida com as críticas? Ah, é complicado, né? Tipo, tu entra lá, ah, tá uma estrelinha lá, então fica... Então, eu tive, por acaso, duas estrelas por apetite doentio, mas ninguém deixa o porquê tá ali, né? É, amei, amei. Põe uma estrela. Eu, assim, eu sofro com críticas, mas eu tento me segurar bastante, porque algumas delas, geralmente, né, não tem muita explicação, mas as que tem eu me atento ao que eles estão dizendo, porque eu acho que é importante a gente, como escritor, saber aceitar críticas negativas, desde que elas tenham fundamento, né? Igual, eu encontrei uma menina que ela, ela no Scooby, ela detonou o meu livro. Aí, ela falou assim, ah, daí eu fui pesquisar sobre a autora, ah, é claro, ela era brasileira, ela era nacional, já vi que não presta. Tipo, assim, ela generalizou, sabe? Aí, eu falei, nossa, não faz sentido isso. Que maldade. Ah, o nome dela é bíblico, não gostei. Não, ela falou assim, e o nome dessa autora ainda parece estrangeiro, fui lá achando que era um livro estrangeiro, é nacional, ah, eu ouro. Tá bom, né? Tá, né? É, mas é o que você, tem que ter, tem que ter um fundamento e, às vezes, assim, às vezes, é o momento da pessoa, né? Igual, tem livros que eu li em algum momento e eu não gostei, até o próprio Senhor dos Anéis, sabe? Eu li meio, eu odiei o filme, eu assisti meio que odiei na primeira vez hoje em dia, é um dos meus filmes favoritos. Então, é uma coisinha, é tudo no momento da pessoa. Só que, cara, eu não sei trabalhar com crítica, assim, sabe? Eu faço, às vezes, né, a pessoa diz, pô, gostei do teu livro, a pessoa manda gostei, gostei, ah, mas lá aquela parte, tá. O cara falou 99% que gostou, uma parte que ele achou, tipo, assim, que, sei lá, provavelmente a história podia ter sido ou mais bem explicada ou ficou uma dúvida muito aberta, assim, ah, aquilo ficou meio aberto demais, assim, mas não é que foi uma crítica, mas, assim, foi algo que, para ele, poderia ter sido diferente. É aquilo que marca na minha cabeça. Eu acho que a gente tem aquela mania de síndrome do impostor, né? É verdade. A gente termina de escrever o livro, ele tá maravilhoso aos nossos olhos, né? E quando cai na leitura, quando a gente abre ele para o mundo, acho que vem, às vezes, vem uma enxurrada. Um tanto bom, mas o tanto ruim é aquilo que te machuca, porque, pô, meu, quanto sangue você deu naquilo? Tu consegue reler os teus livros? Dá vontade de falar assim, faz melhor! Ah, é verdade! Mas não pode, né? Tu consegue reler os teus livros? Eu não, não releio. Eu também não consigo. Eu gosto muito, sabe? Mas eu acho que é muito exaustivo aquela reedição que a gente faz. A gente escreve, aí reescreve, aí vai para a crítica, volta, tem que mudar. Aí a gente fica tão cansado dele, assim, eu fico muito cansada. E aí eu dou um tempão e, assim, não costumo reler, não. Ah, deixa ali já. Já nasceu, deixa ali. Deixa ali. Entrega para o mundo. Igual o filho. Entrega para Deus e... Ah, papapá, 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 piripipi. Tá de onde veio a ideia do apetite? A ideia do apetite foi muito engraçada. Eu assisti uma série, This Is Us. Acho que alguns episódios só. E a ideia do plot já veio de cara. Falei, o quê? Vou usar isso. Aí como que eu vou usar? Aí veio... Eu sou fissurada por histórias de terror, de horror, de filmes de terror, de coisas fora da caixa, sabe? Eu gosto muito dessas coisas, assim. Não gosto de filme à toa. Não gosto de sentar para ver um filme e o filme ser mais do mesmo. Eu gosto de ver coisas muito diferentes. E eu pensei mais nisso. Falei, não, vou fazer alguma coisa. Eu não sabia que tinham tantos livros de canibalismo por aí, né? E eu fiquei assim, nossa, até que tem bastante, né? O Jantar Secreto, o Rafael Montes. Tem vários. Tem Fome da Isartagão, que é muito bom. É, eu li esse dele e o teu, dei meu dois em seguida. Que engraçado. Então, e aí a ideia de fazer ele... Nossa, eu acho que eu fiz a história inteira voltada para o plot, assim, sabe? Eu falei, vou vincular tudo para que seja, assim, perfeito. O enredo, bata direitinho. E estou muito orgulhosa dele, viu? Pode ser que o próximo fique bom, mas esse aqui, por enquanto, é o meu preferido. E tu não tem planos de estender o universo apetitóvisco? Eu acho que não, eu acho que não. Porque, assim, eu gosto da ideia principal. Talvez isso estrague a experiência de quem lê o primeiro, entendeu? Eu não gosto disso. Sequência é só porque um ficou bom. Porque pode estragar depois. É, porque, igual tu falou, a ideia de você ter as suas próprias decisões... Interpretações sobre a história pode até estragar se tu começar a esmiuçar demais, né? Ah, pipipi, pipipi... É que nem aquele filme legal que você assiste e todo mundo fala... Nossa, e a Orphan, né? A Orphan ficou maravilhosa. O Dois Corrível, né? Meu Deus, né? Ai, que merda. O que fizeram o Dois? Tu assistiu? Assisti. Parece a Chiquinha, né, cara? Sim, corrível. Olha, eu tenho um conto também, que é o Taxímetro Fatal. Tirei ele da Amazon, porque ele tá na revista Mistério Retro, número 11. Ele vai ter a versão dele em audiobook, muito legal, gravada pelo Maldito Cast. Logo, logo. E, meu, ele sim, eu tenho vontade de estender, porque ele é um conto, né? Acho que um conto gera um romance. É muito mais fácil gerar um romance com um conto do que continuar um outro romance. Sim. E o que que conta? Ah, e é uma viagem louca de táxi. O encontro de três assassinos mortais. Canibal. Tu gosta de canibalismo, né? Só na ficção, pelo amor de Deus. Tu já teve alguma experiência canibal? Não, mas eu adoro filme canibal. Sério? Você assistiu Vivos? Nossa, eu assisti... Não, acho que não. Isso não. Não, Sobreviventes do Andes e dos Andes. Que é aquele do avião que cai com os... Ah, sim! Sim, sim. Daí eles começam a se comer um outro. Esse foi o meu primeiro filme que eu assisti com isso. Fiquei impressionadíssima na época. Nossa, eu era criança. Meu Deus. É, isso eu nunca tive coragem de ver. Mas eles dizem que é bem... É, porque é real, né? Isso é que marca, né? Isso, é. Essa é a... Mas se você for parar pra pensar também, tem aquela série nova agora na Netflix do Jeffrey Dummer, né? Que o cara era canibal, comeu 17 pessoas, matou os rapazes, enfim, né? Isso tá tão escrachado no nosso mundo que quando a gente faz a ficção, a ficção fica fichinha para eles. Sim, é, melhor. Tu assiste o jornal, ali já é muito mais pesado do que o prólogo. A gente só romantiza as histórias por trás, mas é basicamente isso. É, verdade, é. Tenta deixar um pouco mais leve. Leve. E qual é o teu próximo livro? Meu próximo livro vai ser escrito agora, em novembro. Já tô planejando tudo preparado, escaleta, personagem, tudo pra em novembro começar a escrita. Em 30 dias, se Deus quiser, terei outro livro. Não tem nome ainda. Em 30 dias? É, 30 dias de escrita. Tem que ser, senão eu não consigo. Ah. Acho que a parte mais fácil é escrever, porque montar tudo é muito difícil, né? Você tem que ter cenas muito claras na cabeça pra poder sentar e escrever. Então, eu literalmente, eu esmiúço todas as cenas primeiro, antes de sentar. Por que tu não faz uns vídeos explicando isso? Por que tu não monta um curso? Não, eu não tenho capacidade ainda pra curso. Mas algo, sei lá, começa com algo de grátis. Monta uns vídeos aí, porque essa coisa assim, na verdade, eu aprendi esses dias sobre isso, escaleta, escaleta, né? É. E ficar montando assim, eu não tinha muito conhecimento sobre isso. Então, seria legal, sabe? Tu faz lá, faz uns vídeos lá. Eu tenho uma coisa preparada aí pra novembro, mas ainda é segredo ainda. Ó, então, pessoal, sigam ela lá que vai ter coisa boa. É, quem quiser saber como é que funciona o meu processo. É, isso, isso. E é suspense, teu livro? Sim, suspense, vai se passar em Londres e vai falar sobre a imigração mesmo. Com a experiência que eu tive como imigrante, eu tive... Uma imigrante canibal. Não, não tem canibal dessa vez. Uma imigrante que levou uma... Na farmácia e levou um... Nossa, Deus. Tem algumas coisas, assim, bem pesadas também, trata muito. Eu gosto de pegar muitos assuntos delicados e botar no livro pras pessoas terem noção do que que é. Porque é muito bonito ver as pessoas imigrando e não conhecem o lado negro de Londres e conseguem ser bem negro. Então, se preparem que... Opa! Coisa boa. Isso eu vou querer. E como é que é o teu processo de escrita? Tu tem um planejamento diário, assim, eu sei que tu vai fazer, né? Vai explicar, mas só meio por cima. Mas você vai supor, ah, eu sento uma hora... Porque tu tem dois filhos, né? É, eu tenho dois filhos, mas tu vai adulto, né? Um já tem 19, já trabalha... Mas tu tem 20, como é que tu teve... Ai, obrigada! E o meu outro mais novo vai pra escola. Então, eu faço disso o meu trabalho, literalmente. Eu levo pra escola, chego, sento e escrevo até não aguentar mais. Geralmente, chega até uma hora da tarde, quando eu não consigo mais escrever, que a minha cabeça já entra em parafuso. Mas quanto tempo? É, 9, 10, 11, 12, umas 3, 4 horas por aí. Eu faço alguns... Você consegue ficar focado? Eu fico tão focado que quando eu saio, eu saio até tonta, assim. Meu filho fala, cadê o almoço, mãe? Sério? Mas, sim, eu... De vez em quando eu consigo dar uma parada, assim, pra fazer outra coisa, mas quando eu tô muito enfiada numa cena, eu não consigo sair dela, enquanto eu não termino. Mas é isso, daí, segunda a sexta, não escrevo sábado e domingo, vem com essa de, ah, tem que escrever todo dia. Não, sábado e domingo é meu dia, da minha família, né? Então, é isso, é de manhã. Eu sento, escrevo de manhã e depois eu relaxo. E mesmo assim, tu consegue escrever num mês. Vai, vai tudo. Ainda sobra dia. Isso que é o planejamento, né? É, porque você tem tudo pronto. Eu tenho todos os meus personagens, todos os lugares onde eles vão estar, todas as cenas, eu sei exatamente como elas vão acontecer, porque eu faço um resumo de cena com tudo. Eu crio um esboço e depois tu só... Sim, sento lá e mando ver. Depois eu vejo o que eu faço, sabe? Porque eu não tenho muito critério também pra primeira escrita. Escrevo ela inteirinho, o livro todo. Depois que eu vou deixar ele descansar um pouquinho, aí eu vou revisar ele todinho. Aí eu vejo um monte de erro, né? Eu vou corrigindo e tudo. Ah, sim. É você ter o que trabalhar, né? Se você tem o que trabalhar, é mais fácil. E depois desse processo, vamos por que tu monta um esboço, tem os personagens. Dentro desse processo da escrita, tu não cria coisas novas? Tu fica aberta? Direto. Mas isso não acaba mudando o que tu já criou? Sim, com certeza. Muda de rumo completamente. Às vezes eu tô dormindo, tenho uma ideia. Fala, vou mudar esse aqui. Chega lá, eu tiro. Eu deixo meio aberto. Então como é que tu faz? Porque se tu tem um esboço já feito, vai ter que jogar tudo fora? Não, eu não gosto de... Eu tenho que ter um rumo só. Só um rumo, né? Tipo assim, aqui nessa cena, fulano vai encontrar ciclano e vai descobrir isso. Pronto. Vai comer. E eu vou mandando ver ali. De repente muda, muda muito. O Herança de Sangue mesmo, eu comecei a escrever, como eu tive só 15 dias de planejamento. Nossa, foi uma loucura. Eu fui mudando o tempo inteiro. Chegou lá no final, não era aquilo. Nossa, ficou uma doideira. Mas saiu. Ficou muito boa a história. E essa parte do planejamento, tu disse que te ajuda em muito. Assim, é algo que sem isso... Eu acho que não iria. Eu acho que não iria. Eu acho que não sairia alguma coisa tão boa se eu não planejar muito. Eu acho legal isso, porque assim, em tudo é, né? A pessoa diz, não, meu, se eu tiver uma agenda, eu vou ficar preso à agenda. Na verdade, é a agenda que vai te dar liberdade, né? Igual, eu sempre cito o... Eu digo, o poeta Renato Russo, disciplina é liberdade, né? Que ele canta, né? Disciplina é liberdade. Então, quanto mais tiver essa disciplina, e tu, né? Vamos por dentro do livro, tu criar, tu já saber aonde vai... Onde vai passar, claro, que te dando liberdade ali dentro. Mas é muito mais simples de tu ir, né? Do A ao B, sabendo todas as nuances ali que tu pode passar. É mais fácil de tu escrever também, né? Porque, pô, eu já sei. Olha, vai ter que sair daqui, vai sair e vai chegar lá. É, e a maioria das vezes que eu faço planejamento, eu não coloco o final, porque eu gosto de ter a liberdade para saber o que vai acontecer com os personagens, se eles tomam vida, né? Quando a gente escreve. Sim. E aí eu largo de mão, assim, de escrever o final. Lá e lá, nos últimos dias, eu falo, ah, é isso que vai acontecer. E aí eu mando... E tu gosta das reviravoltas? Gosta de colocar reviravolta? Eu adoro reviravolta. Nossa! É massa, né? É. Deixar o leitor... Gosta muito. É assim, para mim, nem todos precisam, nem todo livro precisa ter, mas quando tem, e ela é bem feita, e ela pega a pessoa de surpresa, ah, eu adoro ser tapeada. Sim, é bem construída, né? Não é aquela coisa assim, forçada, só para dizer que o bonzinho é o do mal no final. É. É aqueles plot, assim, que falam, nossa, mas como isso foi de acontecer? Não faz sentido, né? A história foi de um jeito, e daí chega no final, não faz sentido. Meu Deus, eu era o filho do padre. E qual é o teu livro favorito? Ou um, ou dois, ou três? Tirando Apetite e Dantil. Eu não tenho, assim, dos meus você fala ou de outros? Não, do Mundo. Não, não tenho livro favorito, não. Eu dou sempre essa liberdade para os livros me surpreenderem. É? Mas cita alguns que tu gostou, então. Ah, eu gosto muito do Fome, da Isartagão. Eu gosto muito de leitura nacional, não gosto muito de leitura americana, enfim, estrangeira, não. Embora o Paciente Silenciosa me deixou muito, né? Tanto que o Apetite foi até meio que comparado com ele, em termos de plot, alguma coisa assim. Não sei. Não sei. Opa, não sei. Estão dizendo, né? É, estão dizendo, não sei. Teve um livro que eu li que eu gostei demais, chama Ratos. Muito bom. Ah, e o Presa Fácil, que é maravilhoso. Adoro o Presa Fácil. De quem é isso? O Douglas Ribeiro. Você deveria ler. Muito bom. Muito bom. Eu amo aquele livro. Então tá. Então vou deixar anotado. Então, teria mais algum recado que você gostaria de dar aos seus amigos, leitores, ou ao rei Charles III? O rei, acho que ele não vai me entender, mas tudo bem. Vem traduz depois. Eu só queria te agradecer, na verdade. Agradecer quem assistiu a live aí, que, nossa, pra mim é uma honra. Eu não tô habituada a fazer live nem nada. Pra mim é tudo novo. Adorei nosso bate-papo. Muito bom. Gostei muito, de verdade. Quem quiser ir lá me seguir, vai lá, ler meus livros na Amazon. Bota umas estrelinhas boas lá. Uma estrela. Amei. Muito bom. Né? Então eu que te agradeço, cara. Você é uma pessoa muito querida, de verdade. Sempre quando eu chamo lá, converso, ou mando algo sem graça, você sempre me dá atenção. Então, parabéns pelos seus livros. Eu li um, e agora eu quero aquele que tá no Brasil. Vamos desafogar um pouco a sala da tua mãe lá, pois eu entro em contato contigo. Obrigada. E agradeço de verdade. E quando você lançar algum outro livro, a gente faz uma nova live pra falar sobre ele. Sempre tá convidada aqui. E te agradeço de verdade. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Essa é a Penina. Até o próximo vídeo. Encerrando em 3, 2, 1, Tchau.